E uma operação entre as polícias de Goiás e Minas Gerais prendeu uma quadrilha que aplicava golpes pela internet na venda de veículos Os criminosos ofereciam carros bem baratinhos e claro, não entregavam Quase 30 vítimas já foram identificadas O prejuízo é de 2 milhões de reais O vídeo mostra o momento em que um dos investigados é preso Ele estava em casa, em Aparecida de Goiânia Polícia, bota a mão na cabeça, bota a mão na cabeça Não se mexe, não se mexe Além dele, outras 6 pessoas foram presas em Goiás e no Mato Grosso A organização criminosa aplicava golpes pela internet em vítimas de várias partes do Brasil A quadrilha que tinha como base o estado de Goiás agia de várias formas Aplicava o golpe do novo número e clonava aplicativos de mensagens Para obter dinheiro de familiares e amigos das vítimas Além disso, os criminosos também se passavam por intermediadores na compra e venda de veículos Um dos golpes que ela aplicava era do falso intermediário na venda de veículos Quando era feito um anúncio de uma venda de um veículo pela internet Eles clonavam aquele anúncio, faziam outro anúncio com aquelas imagens, com aquelas fotos Só que colocando um preço abaixo do preço anunciado, do preço de mercado Para atrair as vítimas por um preço supostamente vantajoso E aí o golpista passava a negociar com esse interessado em adquirir o veículo E levava, ia enganando, ludibriando a vítima Até levar a vítima a fazer o depósito do valor do bem do veículo Nas contas usadas pelos estelionatários Pelo menos 20 cartões de vários bancos foram apreendidos Segundo as investigações, a organização criminosa movimentou mais de 2 milhões de reais Eles abriam diversas contas Tem investigado com 30 contas bancárias em seu nome Visando o recebimento desses valores obtidos com os golpes Eles abrem essas várias contas para evitar que em caso de um bloqueio de uma conta De um problema, que eles tenham prejuízo, percam o dinheiro obtido com esses golpes Até agora, 29 vítimas, todas de Minas Gerais, foram identificadas Mas a polícia acredita que esse número é maior Há informações dentro da investigação de que eles podem ter movimentado no Brasil todo mais de 2 milhões de reais Só em Minas Gerais, o prejuízo para as vítimas foram em torno de 150 mil reais Que eles deram em golpes, os alvos tanto de Cuiabá quanto de Goiânia